Primeira coisa então pessoal, primeiro vocês tem que abrir o vídeo com o VirtualDubb A minha câmera grava um vídeo que já abre de primeira com o VirtualDubb sem precisar nenhuma modificação Mas dependendo do tipo do vídeo vocês vão precisar de alguma modificação Mas isso aí é em outro vídeo, é outra história já, não é o escopo desse vídeo Aqui estamos partindo do princípio que você já abriu o vídeo com o VirtualDubb Então pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês como colocar o filtro em apenas uma parte do vídeo Eu já abri aqui um vídeo de exemplo, agora eu vou diminuir um pouco a tamanho da janela aqui Pra sobrar mais espaço de visualização Primeiro eu vou aqui no menu vídeo E escolho essa opção caso não esteja selecionada Full Processing Mode, certo? Clico nela Após, vou no menu vídeo novamente Filtros Filters Tá? ADD pra adicionar Vou pegar um que já está na lista, eu posso carregar outros que eu baixo na internet Tá? Vamos colocar aqui por exemplo Brilho e Contraste Vamos abrir aqui a janela de visualização Pra ter uma noção Vou deixar aqui tudo escuro, pra gente fazer um teste Dou ok Agora aqui eu seleciono a opção Blend Seleciono esse filtro no caso aqui E clico em Blend Vai aparecer essa letrinha B aqui Agora dou ok Ok Então Agora nós vamos aqui no menu View E vamos adicionar Curve Editor Editor de Curva Certo? Aqui eu posso selecionar caso tenha mais de um filtro Aqui eu Se o vídeo estiver mais pra frente eu volto aqui no zero Tá? Agora com o botão Shift mais o clique de ação do mouse Shift mais o clique de ação Eu vou adicionando pontos Então vamos lá adicionar o primeiro ponto Pronto Pronto, ele criou aqui um pontinho vermelho Você pode clicar em cima dele E movimentar Pra onde você quiser Vou colocar aqui um pouquinho antes de começar o vídeo Lembrando que se o ponto estiver aqui embaixo 0% de filtro Se o ponto estiver lá em cima 100% de filtro Então aqui no caso eu quero que o vídeo comece tudo com a cor preta Coloco antes do início E todo 100% de filtro Agora vamos adicionar mais um ponto E outros Agora eu vou arrastando até onde eu quero que inicie o vídeo Eu vou formando uma curva aqui Conforme a suavidade que eu desejo Vamos arrastar um pouco mais Vamos arrastar um pouco mais Agora volta o vídeo no início Vamos passar agora o vídeo pra ver como ficou Viram que ele começa escuro e vai clareando? Agora eu vou acentuar um pouquinho mais Agora eu vou acentuar um pouquinho mais Volto lá no zero Então ele começa escuro e vai clareando Você pode fazer a mesma coisa no final Pra ele terminar escurecendo É só fazer o mesmo procedimento ao contrário Agora vamos adicionar mais um filtro aqui Vídeo Vídeo Filtros Adicionar Vamos colocar aqui um logo No primeiro campo aqui você vai abrir uma imagem Dentre os tipos suportados Já abri aqui uma imagem Nesse campo aqui você tem a posição do logotipo Vamos dar um preview aqui Aqui você pode colocar mais precisamente em pixels Tá? Ok Vamos colocar aqui a opção blend E OK novamente Agora vamos aqui no Curve Editor Selecionar o filtro logo Novamente vamos criar os pontos Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui pra ele começar com o logotipo E depois de um certo tempo ele vai sair o logotipo Vamos criar outro ponto Vamos arrastando agora aqui até onde a gente quer que apareça esse logotipo Vamos ver como ficou agora Ele começou com o logotipo e foi sumindo gradualmente Vamos colocar um pouquinho mais Vamos ver como ficou Vamos ver como ficou Olha lá, o logotipo está aparecendo, agora some. Então, está só em uma parte do vídeo. Se eu quiser colocar novamente, eu posso vir aqui no meio do vídeo, criar outros pontos. Até onde eu quero que apareça. Vamos ver como ficou. O logotipo some. Quando chegar naquele ponto ele vai aparecer novamente. Viu? Apareceu. E agora some novamente. E assim você pode colocar no pedaço que você quiser do vídeo, os filtros que aceitarem essas opções. Lembrando que nessa opção aqui, Full Processing Mode, o vídeo vai ficar gigantesco. Você pode escolher outras opções aqui de compressão. Mas daí fica a cabo de vocês escolher qual é a melhor opção que lhes atende. Dá uma pesquisada na internet aí e vê como é que funciona essa parada para ver o que vocês querem. E aí E aí E aí E aí